Para mim, o melhor de viver em Belém é morar numa cidade assim, cercada de água. Quando a gente está num lugar alto e vê Belém cercada de rios, isso dá uma paz, dá uma conexão com a natureza, me faz sentir ainda mais parte da Amazônia, que é uma coisa que eu valorizo demais. Isso sem contar que, se a gente quiser, pega um barquinho aqui, em 10 minutinhos, atravessa o rio e está na região das ilhas, que eu acho especialmente mágica. Para mim, uma ilha aqui em frente a Belém é pura encantaria. Rapidinho a gente desconecta de tudo e, mais uma vez, fica cheia de paz. Por isso, desejo que Belém possa ficar cada vez melhor para cada um de nós. Parabéns, Belém! Parabéns, Belém!